O primeiro palácio cantou Capira Segurou três papos contra uma A Luzica segurou Então quando a vida Limbrou o marido do marido Capira Faz o treino da gozinha Capira Faz o quinto Preciso do demograza E já agora O jogo é Morota no centro Novo da defesa É uma boa relação Mas o papel é do demograza Fazer o segundo O jogo é o chão A Luzica A Luzica Fazendo Fala Fazendo Fala A Luzica 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 É, não tem tantas coisas que vocês estão, para fazer o vídeo. Não sei se está indo não. Fica! Facebook na mão no YouTube. Quais caras mandaram a Emílio de Gap Frito. É, estava bom, acho que era 100 só antes. Antes era só a 100, aí eu consegui, agora é 1.000. Você tem que conhecer. 221, 221. Tá longe, hein? É difícil, hein? 321, 221. 321, 221. 321, 221. 321, 221. 321, 221. 421, 221. 421, 321. 421, 321. 421, 221, 321. 521, 221. 421, 321. 421, 321, 321. 321, 321, 421. O Júlio Midoude, foi para tudo aí, o garotinho matando, o garotinho acabou, jogando para o meio do fundo, dando mais consistência aí no ataque da equipe. O Júlio Midoude, gritou a nossa conversa, se acertou, levou o todo, segura o pau, derrota, sobre o de preguida, e jogou para fora. Jogou para fora, começando a jogar no fóssil, e jogou para o peito, e bateu o Júlio Sim. O Júlio Midoude, jogou para fora, começando a jogar no fóssil, e jogou para fora, começando a jogar no fóssil, e jogou para fora, começando a jogar no fóssil, e jogou para fora. O Júlio Midoude, jogou para fora, e hoje não foi para o Barba, mas justificou, é isso aí, o que vai ter um barba lá, viu? O Júlio Midoude, não está, não sei se, essa última, você vai bater no balão, o Júlio Sim, jogou para fora, jogando tudo aí, junto com a Associação do Triunfo, e vem fazendo um grande trabalho, junto com o Júlio Midoude. E vamos, o Júlio Midoude, bateu a bola! 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 Ainda a bola! O povo a salva De dois Uma Poderia ver nada, o nome entrou, o meu carro Brinha com a turleia Bora Vai pra cima do mapa Tocou no público, foi rápido A gente tocou Entrou no bando A gente tocou A gente tocou A gente apertou a cara e o cara Acabou, saiu, jogando A gente tocou junto com o Anderson O Anderson, já tava caçando o povo A gente tocou, a cara e a cabeça de mel Três, quatro, dois, três, quatro Do Deus, se mandou A gente precisa A gente precisa, o dia que era Com muita aguardia Cinco a zero, agora o Nubre Tocou no barco, mas tem investido Não chega, viu Pra cima do Jossi Ele é curtido, não chega com ele Começa de gol, não tem um cara Não vai ter um desfile, dá pra ele sair De cima, tudo junto com o Nubre Olha o Nubre, não fez o toque com o Douglas, mais uma vez o Douglas no marcado brasileiro, quando o Douglas abertou, agora fica fácil ali com o Douglas, e mais o toque, volta a sexta do Gerão, voltou com o Jocinho, pra gerar papel, gol do Gerão, Gerão faz o sexto, seis a zero, casadinho, a equipe do Democrata, ... ... ... ... ... ... ... A equipe chama de bom, 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 se bateu! Gol! E uma tira no gol dele, garotinho! Mais uma tira na equipe do Manetocranda. A base voltando aí para o setor de segunda partida. É o João da Ciclo, passando por tudo, mas o João. A equipe da Copa já vai ser a equipe de volta do João. A equipe da Copa já vai ser a equipe da Copa, está ali fora do Estado, mas seu Paulo. A equipe passando, a combate da Copa já vai te fazer uma 확ida x gebada. E ainda não a tur testosterona. Mas vamos passando em segundo saweise, o表es do Manetocranda e 2ª Boca da Copa conseguirão administrar o objetivo da Copa do Co Paid. Será um Euk? É seja 7 reg псих, pelo amor de Deus, Spin, que é a outra. É as vezes 7 g caballenек e é 2ª ano ao Deus. Barco da Copa em continued... Foram de baixo,annianos sexto сделали toda legora. É 7, então tá aí. É isso mesmo, certo, esbreguido, tentou casa, agora que consiga, volta, saiu oitavo, bola se bateu, foi com a bola, fiz o jogada, ficou a bola aí, já tem o ciclo do jogo, fez o toque mais atrás, chegou o Juliano, volta, vem, volta, tem mesa, tem o Joacim, e o Joano, cacapaco, marcando o fio, fez o joguizão, tá indo, volta, por volta, tudo, 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 não para, é arrevenso, lateral, do estúdio, tudo, democrático, é viva, terceiro, mil, lacrado, e certo a zero, outro, olha, o Юano, cacapaco, marcando a tecnologia, mais o novo dia, espírito, horrício, corre Chrétien, segura, perfeito, resfersente, cheia, ô, mamonite, atingiu, conceitiu, adorando a posição do desempenho do fio, ganhou a marcação da就是quia, recepiu, . 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 E aí Vou para fora! Jogou para fora, por ali. Mais uma vez. A equipe dos dois medos via. Olha, o ventinho vem no juro! E isso vai pra esquerda. Vão para fora, agora! Guilherme, Coppira! Do um! Coppira faz o segundo! E o oitavo da partida Oito para a equipe do Democrata Zé Brilho, Zé Brilho Para a equipe do Curitulio Não vai ter conhecido seu equipado E presidência do jogo Chegou para o estadio Oito para a equipe do Cogu Junto e paga a defesa de Vieto O topo gol, defendeu, defendeu Deputado, defendeu, defendeu Segui dois tempos para a defesa Oito para a equipe do Cogu O juiz é o fim da missão do jogo Oito para a equipe do Cogu Portanto, Zé Brilho Para oito para oito Oito para oito Oito para oito Oito para oito Oito para oito